Olá minhas fãs, que é a vossa cantora Beatriz quero dedicar este vídeo hoje para todos os meus fãs que entraram ontem 16 fãs, subscritores, obrigada gratidão, salam, salam moneco eu sou muçulmana, mas respeito todas as religiões, ok? pelo menos os católicos, os evangélicos que me perdoem, mas não gosto deles, porque eles não respeitam ninguém mas respeito os católicos, ok? então é assim, eu vou dedicar então prova 250, 251 252, 253, 254 255, 256, 257 258, 259 260, 261 262, 263 264, 265 agradeço a todos, peço desculpa de não fazer um vídeo único porque às vezes eu não estou maquilhada então eu não gravo quando não tenho maquilhagem, ok? gravo em áudio, mas para os fãs eu tenho que estar maquiada e é assim, agora eu vou cantar um beijinho grande amo vocês I love you my fans obrigada e depois sejam bem-vindos e esperem as músicas e me ajudem a precisar de mil subscritores a mãe está de cadeira de rodas para quem não sabe eu não tenho salário nenhum, subsídio nenhum do estado nada, zero preciso de o meu canal de youtube ser monitorizado ser pago pelo youtube para poder ajudar a mãe então eu agradeço a vossa ajuda ok? o meu bem-haja obrigada com licença até já